Albaçor Pela velha porteira, senti minha terra mais perto de mim Emoção, eu estava chorando, porque minha voz já chegava ao fim Eu confesso que era meu sonho rever a fazenda onde me criei Não via chegar o momento de abraçar de novo, meu querido povo que um dia deixei É surpresa do el que aguardava Ao ver a fazenda como transformou Quase todos os pais se mudaram e a velha colônia de certa ficou Os amigos que aí permanecem transformaram tanto que nem conheci E eles não me conheceram E nem perceberam que os anos passaram e eu envelheci E você, minha velha porteira Também não está como outrora deixei Seus morões pelo tempo ruído O sol caído também encontrei O sol caído também A mão do sul As suas batidas Seu triste e o angiro Lembrança me traz Morteira Porque era Na realidade Você é a saudade No tempo Da infância Que não volta mais Tchau, tchau.